E atenção motoristas que a rede de postos Sete Mares está em clima de festa aqui em Três Lagoas e quem ganha com isso, claro, é você. O repórter Cícero Cardoso volta novamente e tem mais detalhes. Bandeirinhas, vestidos caipiras e muita comida típica. Com o mês de julho chega também as festas julinas. E a rede de postos Sete Mares está realizando essa tradicional festividade nos postos do grupo em Três Lagoas. A rede de postos Sete Mares atua há mais de 21 anos em Três Lagoas. Atualmente, possui quatro postos na cidade e o grupo realiza eventos como este, visando a integração entre colaboradores e clientes. O proprietário dos postos Sete Mares, Luiz Carlos Vissoto, ressalta que além de promover a cultura, o grupo aproveita esse momento de confraternização para aproximar a comunidade dos postos. Isso aqui a gente vem fazendo todos os anos, já há mais de cinco anos, para a integração dos funcionários, clientes, trazer a comunidade mais perto da gente, para interagir com a gente e a gente com os funcionários também. Então, fazer esse tipo de evento é gratificante. A proprietária dos postos Sete Mares, Sandra Vissoto, avalia também que a festividade é muito importante para cultivar um relacionamento que se transforma em qualidade no atendimento aos clientes. Eu acho maravilhoso esse evento, por quê? Eu acho que interage muito bem os colaboradores nossos junto com nossos clientes. Como eu te disse, para mim nossos clientes não são clientes, já são da família, são nossos amigos. Mas graças a Deus, nós temos o nosso grupo, eu acho que é tão forte, fortalecido, por quê? São pessoas já com 20 anos com nós, sabe? É muito tempo conosco, sabe o tanto que é importante para nós esse relacionamento. O grupo já realiza as festas juninas e julinas há cinco anos, que eram feitas em um único posto. Mas este ano, a estratégia foi fazer uma festa em cada um dos quatro postos. A médica Vitória Vissoto destaca que a mudança facilitou a participação dos colaboradores. A gente visa muito fazer esses eventos, como eu tinha dito, até para a integração entre os funcionários e os clientes, para fazer uma relação mais pessoal, mas eu acredito também que é uma forma de agradecer, né? Toda a confiança, todo o carinho que é depositado pelos clientes aqui, para a gente da rede, em todos os postos. Então, cada ano, a gente busca sempre estar melhorando os nossos eventos para melhor atender vocês. O gerente do Posto Maré, Ricardo, ressalta também que no ambiente de trabalho, é essencial criar momentos especiais de confraternização, aprendizado e reconhecimento. É, queria agradecer à rede Posto Maré. Estamos aí na parceria, são nove anos na parceria com a Sandra Vissoto. E agradecer também, né, esse evento maravilhoso hoje que nós estamos tendo aqui. E só tenho a dizer gratidão, gratidão mesmo, porque são nove anos de parceria. E hoje eu estou onde eu estou hoje, graças a Deus e a rede Grupo Sete Mares. A festa já foi realizada no Posto Atlantique, nos Sete Mares e no Maré. O próximo arraia vai acontecer nesta semana no Marisias, onde será comemorado também o aniversário do posto.